Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre Gregório de Matos, bem como sobre a poesia satírica e amorosa. Ele era apelidado de Boca do Inferno e foi um dos principais escritores do Brasil Colônia. É considerado uma das figuras mais importantes do barroco em Portugal e no Brasil. Agora José Cleveson irá falar um pouco sobre a poesia satírica. Dando continuidade ao assunto, falarei aqui de forma breve sobre a poesia satírica. E, nesse caso, é importante destacar que ela é utilizada para zombar de determinados costumes, pessoas públicas e instituições, além de ser formada por versos de escárnio. Agora, o Iliane Santos falará sobre a poesia lírico-amorosa. Na sua poesia lírica, Gregório de Matos apresenta um sentimento de profundo angústia em relação à vida, à religião e ao amor. Na poesia amorosa, o poeta descreve a sua amada como uma mulher de grande beleza e frequentemente associa à natureza. No entanto, o amor também desperta nele desejos físicos, ao mesmo tempo que o atormenta com sentimentos de culpa e angústia devido ao pecado. Nesse vídeo abordamos, de modo geral, sobre Gregório de Matos e esses dois tipos de poesia dele. E, no próximo vídeo dessa playlist, iremos fazer uma dramatização de seis sonetos, sendo eles quatro amorosos e dois satíricos. Tristes sucessos, casos lastimosos, desgraças nunca vistas nem faladas. São, ó Bahia, vésperas choradas de outros que estão por vir mais estranhosos. Sentimos-nos confusos e teimosos, pois não damos remédios às já passadas, nem prevemos tampouco as esperadas, como que estamos delas desejosos. Levou-vos o dinheiro à má fortuna, ficamos sem tostão, real nem branca, macutas, correão, novelos, molhos. Ninguém vê, ninguém fala, nem impugna. E é que, quem o dinheiro nos arranca, nos arrancam as mãos, a língua, os olhos. Que me quer o Brasil que me persegue, que me querem pasguates que me invejam. Não vei que os entendidos me cortejam e que os nobres é gente que me segue? Com seu ódio a canalha que consegue, com sua inveja os nécios que motejam, se quando os nécios por meu mal mourejam, fazem os sábios que a meu mal me entregue. Isto posto, ignorantes e canalha, se ficam por canalha e ignorantes, no rol das bestas arroeirem palha, e se os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha, não vá, que tem terríveis consoantes. Em o horror desta muda soledade, onde voando os ares a porfia, apenas solta a luz a aurora fria, quando aprende da noite a escuridade. Arco é a apreensão de uma saudade, de uma falsa esperança fantasia, que faz que de um momento passe a um dia, e que de um dia passe a eternidade. São da dor os espaços sem medida, e a medida das horas tão pequena, que não sei como a dor é tão crescida, mas é troca cruel que o fado ordena. Porque a pena me cresça para a vida, quando a vida me falta para a pena. Ó caos confuso, labirinto orrendo, onde não topo luz, nem fio achando, lugar de glória, aonde estou penando, casa da morte, aonde estou vivendo, ó vossa indistinção, babel tremendo, pesada fantasia, sono brando, onde o mesmo que topo, estou sonhando, onde o próprio que escuto, não o entendo, sempre é certeza, nunca desengano, e há ambas pretensões com igualdade. No bem te não penetro, nem no dano, é ciúme e martírio da vontade, verdadeiro tormento para engano, e cega presunção para a verdade. Largo em sentir, em respirar sucinto, Peno e calo, tão fino e tão atento, Que fazendo dissar-se do tormento, Mostro que eu não padeço e sei que o sinto, O mal que fora encubro ou que desminto, Dentro no coração é o que sustento, Com que para penar é sentimento, Para não se entender é labirinto, Ninguém sufoca a voz nos seus retiros, Da tempestade é o estrondo efeito, Lá tem ecos a terra, o mar suspiros, Mas ó do meu segredo o autoconceito, Pois não chegam a vir a boca os tiros, Dos combates que vão dentro no peito. Ardor em firme coração nascido, Pronto por belos olhos derramado, Incêndio em mares de água disfarçado, Rio de neve em fogo convertido, Tu, que em um peito abraças escondido, Tu, que em um rosto corres desatado, Quando fogo em cristais aprisionado, Quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brondamente, Se és neve, como queimas com porfia, Mas ai quem eu dou amor em ti prudente, Pois para temperar a tirania, Como quis que a que fosse a neve ardente, Permitiu parecer-se a chama fria. Recife-se a Oxiça, Obrigado.